Muito bem, amigos do esporte! Você não pode perder nos próximos dias 7 e 8 de abril, mais uma etapa do Campeonato Paulista de Jet, diretamente do Balneário de Rosana, no interior de São Paulo, um lugar maravilhoso! E atenção, senhores pilotos, a cidade de Rosana já está pronta para recebê-los e também ao grande público! É, meus amigos, será imperdível! Dia 7 e 8 de abril, mais uma etapa do Campeonato Paulista de Jet! Legenda Adriana Zanotto